No gabinete municipal, o prefeito de Pato Branco, a secretária de educação e a diretora do Parque Tecnológico nos contaram sobre essas conquistas e que foram várias, além de subir no ranking como cidade inteligente. Nós temos o prêmio da BDI que foi recebido em Brasília porque Pato Branco foi uma das 14 cidades do Brasil a ter antecipado seu cronograma do 5G e porque também esse prêmio da BDI resultou no selo ouro de boas práticas de cidades inteligentes porque Pato Branco foi a única cidade no Brasil que fez o contrato para soluções inovadoras. É uma nova forma de contratação porque nós adquirimos as liminárias 5G. Pato Branco foi avaliado de junho de 2022 até julho de 2023. Além disso, segundo Cátia, o selo ouro é ancorado em cinco pilares entre eles que contempla a governança de cidade inteligente, a cidade ter estruturado um plano municipal para isso e como se faz o monitoramento de cidades inteligentes. E também nós ganhamos o selo da Bright Cities de Gestão Inteligente de Dados que é uma plataforma que a prefeitura adquiriu recentemente que visa complementar o trabalho que já vinha sendo feito com as secretarias. Nós fazíamos reuniões com secretários e nós íamos monitorando os projetos correlacionando com os indicadores. Essa plataforma, ela agiliza esse processo, ela busca informações em fontes oficiais. E aí os dados que competem aos municípios, as secretarias é que fornecem. Entre os indicadores avaliados, o valor investido na educação por habitante em Pato Branco, por exemplo. Foi R$ 1.700 por habitante. Veja que nós temos quase 100 mil habitantes. Também eles consideram o número de alunos por sala de aula, o número de equipamentos de informática em sala de aula, que isso também elevou muito o indicador porque a gestão pública investiu muito nessa atualização dos equipamentos de informática. Então, tudo isso é comprovado nos órgãos oficiais e em fontes oficiais do governo. E Pato Branco é a terceira cidade mais inteligente do Paraná. Esse orgulho que nós temos de termos uma cidade tecnológica, uma cidade que respira tecnologia, o mais importante é a gente trazer a grande tecnologia que tem no mundo, que é o 5G. Quando nós mostramos para a Claro que nós já tínhamos instalado essas antenas em Pato Branco, na hora a Claro veio, abraçou e aí vocês estão vendo a Claro mexendo nas nossas luminárias. E já, já, a tão sonhada 5G vai estar em Pato Branco. Motivo para comemorar. É um orgulho para todos os patobranquenses, né, você receber o título como até 100 mil habitantes como a segunda cidade mais inteligente do Brasil. Nós passamos do quinto lugar para o segundo colocação. Isso é muito importante a todos os patobranquenses e orgulho de nós falarmos, né, Pato Branco hoje é a segunda cidade mais inteligente do Brasil. E se você olhar os dados que todos nós estamos tendo aí, nossos prêmios, o que mais a gente tem a felicidade de falar é sermos a quarta melhor cidade da educação brasileira. O maior sonho que eu tenho é colocarmos Pato Branco como as 10 melhores educação do Brasil. E todos os profissionais da educação nos entregaram bem mais rápido do que a gente pensava, né. Você vê em dois anos e meio esse trabalho maravilhoso que a gente está colhendo. Para toda a equipe da educação é sem dúvidas um imenso orgulho. Pato Branco saiu da colocação 85 para a quarta. Subiu 81 posições, segundo o Connect Smart Cities. Então nós estamos muito felizes, todo o grupo, porque nós sabemos que é um trabalho em conjunto. O primeiro passo é da administração pública, né, através do Robson, né, do prefeito, que nos dá as condições para oferecer esses materiais que possibilitam o desenvolvimento da educação do município. E também as equipes, os profissionais que estão lá na ponta, de fazerem uso de todas as tecnologias que são oferecidas às escolas, às estruturas, e chegar até o nosso aluno. O programa Educa Digital nas Escolas é parte importante disso tudo. Ele oferece todo o equipamento tecnológico dentro dos laboratórios para uma educação diferenciada. A rede municipal de Pato Branco tem 52 unidades de ensino, 900 professores e cerca de 9 mil alunos. Que a gestão continue oferecendo todas as condições necessárias para que a gente venha a subir novos rankings, né, daí, novas posições, e atingir, quem sabe, o primeiro lugar da educação no Brasil.